Criei um MS no Rubinote, pessoal. Sou totalmente noob pra jogar de mage, sempre joguei de EK, mas sempre que eu jogo em outro server, eu gosto de ser diferente do que eu sou do Tibão, porque como eu sempre jogo de EK e a gente, dependendo da nossa rotina, fica até maçante em certas épocas do ano, então resolvi dar uma diferenciada e começar a tentar aprender a jogar um pouquinho de MS. Então criei um boneco novo chamado Henry Sork, no servidor de Elysium, começando principalmente no servidor não PVP, mas meus planos aí é aprender a jogar pra depois ir pra um servidor PVP e dar uma brincada lá. E pra isso, nada melhor que o Rubinote, né, pessoal? Porque ser UPA rápida aí no começo, a gente consegue dar uma evoluída bem mais rápido que o Tib aí, e aí com isso a gente consegue pegar o jeito mais rápido também, porque se eu fosse dedicar um tempo maior aí pro Tibão, aí acaba complicando um pouco nas outras coisas que eu faço. Eu não vou ter todo esse tempo de começar no zero lá no Tibão, pra depois ir mostrando devagarzinho, porque vocês sabem que demanda tempo pra isso, né? Mas dependendo de como for aqui, se vocês gostar aí, se quiser que uma hora ou outra eu faça um projetinho do zero lá no Tibão, tudo vai depender de vocês, pessoal. Depende do tanto de view que tem, o tanto de pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, e aí você estando comigo, não tem problema algum de eu fazer no futuro, isso daí fica em aberto, tá? No momento, como eu tô começando agora, eu vou começar lá no Rubinote, porque lá tá da hora pra caramba, a verdade é essa. O marketing lá tá bem bacana aí, é muita gente jogando, então vai ser divertido a gente fazer umas coisas que a gente pode fazer lá, e aqui no Tibão já é mais complicado, né? Então a primeira coisa que a gente faz assim que a gente entra no jogo é escolher a vocação que você quer, que no meu caso eu fui pra esquerda ali, peguei um Mage, um Sorc, né? E aí, de forma bem rápida, você já finaliza uns Trolls da montanha, uns quatro Trolls que você finalizar ali, você já pega level 8, e você já pode ir pra qualquer cidade que você queira ir pra começar a jogar de fato, né? No meu caso, eu já fui pra Thais. Não me preocupei muito de conseguir itens por enquanto, porque no começo tudo é fácil, então eu fui ali perto da Grave Danger de Thais, já comecei a finalizar uns Orcs lá, uns Orcs Warrior, Orc Spearman. Aí fiquei ali até por volta de uns level 20, daí eu resolvi ir pros Hot Worms que tem ao norte daqui, como se fosse indo lá pra Mintowling, então naquele caminho bem no início tem bastante Poison Spider, Hot Worm, alguns Orcs ali. Aí eu comecei a caçar eles ali com o Echore Vis e o Echevo Flamhur, cara. Assim que liberou o Echevo Flamhur, eu já comecei a soltar ele toda hora, porque é bacana pra caramba os OTs por conta disso, que no começo a mana enche mais rápido. Então você pode ficar soltando magia à vontade ali, nem se preocupar com mana pot, essas coisas, que você consegue tranquilamente pegar level rápido. O ML vai upando até que mais ou menos aí, mas a sua mana por encher rápido, aí você fica soltando magia de ataque e Echura, por exemplo, pra se curar o tempo todo que não dá nada, mano. Aí você só vai atacando sem dó mesmo, que você vai upando toda hora, sua mana reala tudo e por aí vai. Eu fiquei nessa cave aqui até por volta do level 30, mais ou menos. No level 30 eu já tinha pegado um pouquinho de grana ali nos Hot Worms, peguei umas Mace, umas Swords ali. E aí eu vendi isso pra conseguir um dinheirinho ali, comprar uma roupa, uma shovel, né? E lembrando aí, pessoal, que todas as magias, quests já fica liberada pra você aí no Rubinote. Então você não precisa se preocupar em ficar fazendo missões, esses tipos de coisas aí, é tudo liberado já. A partir daqui eu fui no Market, comecei a ver alguns itens de Embiimit ali, que estariam num preço legal, porque aí eu já começaria a upar pegando itens de Embiimit pra fazer uma grana, né? Pra levantar uma grana e comprar uns equipamentos diferentes aí. E aí eu pensei em ir lá nos Novice of the Cult, lá em Alahar, só que eu ainda tô level muito baixo pra ir lá. Então, antes de ir lá, eu fui nos Elfes de Alahar. E nos Elfes de Alahar tem o Elvish Talismã, que tava valendo cerca de uns 2k e pouquinho, mais ou menos. Cheguei lá, já vi que tinha uns caras lá, meio que no automático, parecia que tava de bot. Deve ter bastante bot nesses locais aí, ó. Tá vendo que tem um carinha chamado Gurfa ali, ó. Esse cara aí, pra mim, ele era suspeito. Ele tava fazendo uns movimentos aí muito estranhos, eu não cheguei aí atrás pra saber se era bot ou não. Mas, cara, por ele ser level alto e tá aqui, provavelmente é bot, né? Então, da próxima vez aí eu vou começar a reportar, vou mandar uma mensagem primeiro, vou ver se o cara responde. Se não responder em pouco tempo aí, eu já vou começar a reportar, porque aqui também tem bastante bots e a gente precisa combater eles aí. Aqui a fiscalização tá bem firme aí, sempre tem bastante gente sendo banida aí. Então, é importante aí que você fiscalize também e ajude aí a combater os bots até aqui e no Tibia também. Se você precisar comprar ou vender Tibia Coins, vai lá no Moedas. Com eles é confiança total, rapidez na entrega, preço justo e ainda você apoia o canal. Link na descrição. E no Tibia Blackjack, você participa de sorteios como Ferumbras, Hatch e outros Rares. Pra você participar, é só fazer o cadastro, brincar com moderação e participar. Link na descrição. Fiquei aí nos elfos até o level 37 e aí eu saí da sala dos elfos e já fui pra sala dos Minotauros, que é logo abaixo aí. E aqui, pessoal, eu já achei um jeito de upar ali que eu achei engraçado pra caramba, velho. No começo, eu tava só finalizando os Minotauros ali no Xorivis, no Flamur, normal. Só que aí, como eu vi que o respawn aqui é mais rápido que o normal, não sei se é pela quantidade de players ou se aqui no OT é mais rápido mesmo, Aí, o que eu fiz? Eu começava a ir lá pra baixo, pegava um monte de Minotauro, vinha mais de 5, 6 ali junto com o Ciclope e aí eu voltava finalizando no Echevo Flamur, cara. E isso daí fez eu upar rápido pra caramba. Nessa brincadeira aí, eu cheguei próximo do level 50 em pouco tempo aí. Aí eu resolvi sair daí e ir pra outro local porque, como é outro server mesmo, eu quero ficar indo pra todo lado aí e upando, né? O importante é upar. Fui ali nos Pirata, tinha gente, pessoal. Tinha uns caras level alto lá. Eu começava a atacar os monstros, os caras chegavam na GFB, finalizavam tudo ali. No OT é full KS pra todo lado, porque é cheio, velho. Então, fiquei só um pouquinho aqui nos Pirata e já resolvi sair dali. Aí eu voltei pros Elfos, galera. Eu voltei pros Elfos, eu já tava level 52. Só que agora, eu ia lá nos Dragon ali dos Elfos. Aí eu desci as caves lá, finalizei os Elf Arcanist, finalizei uns Dragon, já finalizei o meu primeiro Dragon, depois já finalizei dois Dragon junto. E aí, conforme eu passei do level 50, começou a ficar mais fácil o jogo. No level 50 em diante, se você for finalizado aí, aí você já não vai mais ter Free Blessings, né? Daí você já vai ter que começar a pagar pela Bless. Mas como no começo as Blessings é tudo baratas, cara, vai caçar uns Cult aí, pega uns Hope Belt aí, que rapidão você paga a Bless. Não precisa ter medo de ficar indo pros lugares, não. Pode ir à vontade aí, que é bem fácil de você pagar essas Blessings aí. Aí, a partir daí, eu usei um comandinho aí, chamado Exclamação Rubinote, que ele te dá uma recompensa aí por entrar no servidor, né? Então, você vai ganhar uma varinha de treino aí, que se eu não me engano, é de 5 mil cargas, e você ganha também umas cartinhas de preis. Aí, treinei um pouquinho de ML, peguei ML 41 lá, rapidão. E depois, lógico, né? Daí tem uns amigos meus aí que jogam Rubinote, eles deram uma ajuda aí pra mim no início. Aí, eu peguei uma BO com eles, a Focus Cape eu comprei no Market, acho que paguei 7k. Comprei umas A1 Legs do Market também, por uns 16k. E aí, eu ganhei ali um Helmty, um Batwing Hatch, uma BO e aí ganhei umas Wands também, que é pra minha faixa de level, e até uns level 70 ali. Também ganhei um Spell Book de level 75. É o Spell Scroll of Properses. A partir daqui, começou a ficar mais divertido ainda. Eu fui lá pra sala, lá dos Orc Golem, naquela sala que é um monte de bicho de todo jeito lá, e aí, se você desce os andares, tem o Orc Golem e o Argolem. Fiquei ali durante um tempo, finalizando as criaturas. Depois, desci também nos Orc Golems lá, mas fiquei pouco tempo, porque, como eu ainda sou meio fracão, não deu pra descer lá na cave, caçar eles ainda, né? Preciso treinar um pouquinho mais de ML aí. Então, eu saí dali, e fui lá pros cults fazer uma grana, pessoal. E nos cults, foi aonde eu consegui aproveitar mais, e levantar uma grana legal. Quando eu cheguei lá, tinha algumas pessoas caçando ali, mas aí passou um pouquinho de tempo, o cara saiu de lá, e eu fiquei caçando no andar abaixo, usando o tempo todo o Echevo Viz Rur, e o Echevo Flan Rur nos cults. Eu finalizava eles muito rápido, pessoal. Como eles atacavam de longe, o que eu fazia? Eu juntava uns 3, 4 ali, um do lado do outro, cara, atacava o Echevo Viz Rur nele, Echevo Flan Rur. Rapidão, mano. Vocês podem ver aí, que eu já tava hitando 300 e pouco aí no Viz Rur, e hitando cerca de 100 e pouco já no Flan Rur. Então, aqui eu consegui pegar bastante level aí, de uma forma bem rápida, e peguei muito Hopi Belt também. Eu sei que no final da hunt aí, eu saí, eu acho que no level 82, se eu não me engano, e, cara, eu peguei 32 Hopi Belt, cara, deu grana pra caramba isso daí, viu? Porque cada Hopi Belt, tava valendo cerca de 6k. Então, vendi tudo, deu cerca de 175k, mais ou menos. E aí, a partir daí, eu vou começar a levantar uma grana, eu vou ver ainda no episódio 2, o que eu vou fazer. Deixa aí nos comentários, aonde você quer que eu vá, o que você quer que eu faça aqui no Rubinote, pra trazer pra vocês. E aí, se vocês gostarem, eu posso ir pegando aí o comentário de vocês, e colocando isso na saga, tá? Então, fica por conta de vocês aí. Mas, por enquanto, então, finalizo aqui o episódio 1, no level 82, vou deixar treinando, batendo varinha aí, e pretendo, no segundo vídeo, já tá por volta aí dos ML80, por aí, pra gente fazer alguma coisa diferente aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, pessoal. Quem ainda não tiver a sua conta no Rubinote, considera criar aí, porque tá bacana pra caramba. Quem gosta de um PVPzinho, cria lá no PVP. Quem gosta de um Hardcore, cria no Hardcore. E quem gosta de não PVP, cria aqui no não PVP, pessoal. Aqui dá pra você aproveitar bastante. Não é igual no Tibão, que vai ter as dominantes, e vai ficar te enchendo o saco. Aqui no Ot Server, você vai onde você quiser aí, zoa, porque é OT mesmo, então tanto faz. Aí você pode explorar o mapa onde você quiser, pode dar KS em quem você quiser. Então, o divertimento é mais garantido nesse ponto aí, tá bom? Então, pra quem não tiver a conta no Rubinote, tem aí na descrição o link, tá? Faz o cadastro por aí, que vocês ajudam o canal. Quem precisar de Tibia Coins lá pro Tibão, tem o Moedas aí na descrição também. Compra por ele ali, que vocês sempre vão estar ajudando o canal. É nosso parceiraço desde o começo do canal. E pra quem quiser dar uma brincada lá no Tibia Blackjack, o link também tá aí na descrição. Se você já brinca sempre lá, considera criar pelo meu link aí, que vocês vão estar ajudando o canal. E apoiando o canal aí, sempre tá trazendo mais conteúdos pra vocês. Fechou? Então, um grande abraço pra todos vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. É nóis! tchau.